Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês uma receitinha de um chá que vai ajudar você contra o estresse e para você dormir a noite toda. Dei esse chá para o meu marido e ele dormiu a noite toda e olha que ele tem insônia há muito tempo. Toma remédios para dormir e essa foi uma opção saudável que a gente encontrou de estar colocando no dia a dia e ele está aí dormindo a noite toda sem se preocupar com noites mal dormidas. Sabe por quê? Nós vamos falar do chá da banana. A banana pode ser benéfica para pessoas que sofrem de insônia, sabia? E aquele chazinho antes de dormir ele vai ajudar porque contém triptofano, o chá de banana contém o aminoácido que ajuda a aumentar os níveis de serotonina e melatonina no cérebro que são aí neurotransmissores importantes para regularizar o sono. Contém também magnésio. É rico em magnésio que é um mineral que ajuda a relaxar os músculos e promover a sensação de calma e relaxamento, o que pode ajudar a induzir o sono. Carboidratos. A banana é uma excelente fonte de carboidratos naturais que fornece energia ao corpo e ainda ajuda a estabilizar os níveis de açúcar no sangue, o que pode melhorar a qualidade do sono. Também esse chazinho é rico em potássio, que é uma fonte rica de mineral que ajuda a regular a atividade muscular e nervosa, o que pode contribuir para um sono mais tranquilo. Vitaminas do completo Plexo B. A banana contém essas vitaminas, incluindo a B6, que ajuda a processar e produzir serotonina e melatonina e pode ajudar a regular o ciclo de sono e vigília. A melatonina, que contém pequenas quantidades, o hormônio que regula o ciclo do sono, pode ajudar a melhorar a qualidade e a duração do sono. Então, vou te ensinar a preparar esse chazinho. Você vai precisar de uma banana com casca, tá bom? Com casca. E vai lavar muito bem e adicionar 100ml de água fervente. Vai deixar aí nessa água por mais ou menos aí uns 3 minutinhos. Se precisar, adicione mais um pouquinho, porque ela tem que render uma xícara, tá bom? E quando você ver que a banana já tá assim, molinha por dentro, aí você apaga o fogo, deixa amornar e toma essa maravilha antes de dormir. A banana não precisa jogar fora, não. Então, você pode aproveitar e comer também, porque fica uma delícia. Não precisa de açúcar e aí é só se deliciar e aproveitar os benefícios que esse chazinho traz para a nossa saúde. E deixa um comentário me contando se você já experimentou esse chá. Aproveita para se inscrever no nosso canal e também compartilha. Lembrando que a banana pode ser qualquer uma, tá? Mas é muito importante que esteja muito bem higienizada. Até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus.